Meu nome é Monique, eu já iniciei uma graduação na UERJ há um tempo atrás e a Unison foi uma coisa assim, que apareceu através de um amigo que me falou sobre o vestibular solidário, consegui fazer a prova passei e direito sempre foi o meu sonho, sempre foi o que eu queria para a minha vida e às vezes a gente tem um pouco dessa coisa de muita gente fala que a universidade pública é diferente da particular e aquela coisa toda e assim, eu me surpreendi com a Unison porque o nome da Unison hoje é uma coisa que pesa eu realmente realizei um sonho e trabalhei numa multinacional, num escritório conhecido mundialmente e tudo graças à Unison, então assim, eu não perdi para ninguém por conta de estudar na Unison, pelo contrário então eu indico a Unison e venham para cá ser felizes e realizar o sonho de vocês